Olá Crazy People, eu sou Geraldo Alterton, canal Aeromotocar e você vem comigo neste passeio pelas ruas Estradas e Avenidas da Grande BH. Aqui ó, Avenida dos Andradas, região leste, é, bairro de Santa Efigênia, em Belo Horizonte. Olha que interessante que eu ouvi no rádio agora há pouco, passageiros ganham Nintendo Switch e Super Mario Maker 2 de graça em voo nos Estados Unidos. Imagina, você vai viajar e volta com um console que ganhou sem pagar nada, incrível né? Todos os passageiros de um voo com destino a San Diego nos Estados Unidos ganharam um Nintendo Switch de graça, gente. E uma cópia gratuita do novo Super Mario Maker 2, ou Super Mario Maker 2. De acordo com o GameSpot, que confirmou informação com a linha aérea Southwest Airlines, responsável pela ação e parceria com a Nintendo, os passageiros receberam um voucher que dava direito aos dois itens e poderia ser utilizado quando o avião pousasse. O timing da ação não foi por acaso, gente. Há pouco mais de uma semana, a Nintendo anunciou o Nintendo Switch Lite, novo portátil da empresa. Com três cores diferentes disponibilizadas, o lançamento está previsto para 20 de setembro de 2019. Imagina, você ganhar um Nintendo Switch de graça, não é? Num voo? Aqui no Brasil você paga qualquer excesso de mala, você paga taxa para tudo quanto é lado. Sem contar que agora, né? Os preços das passagens foram lá em cima. Já se foi o tempo em que o pobre podia viajar de avião, se é que você me entende, né? Ainda nessa área de animação, pessoal, a sede do estúdio Kyoto Animation, um dos mais relevantes grupos de animação do Japão, sofreu um incêndio criminoso nessa quinta-feira, dia 18, deixando 33 mortos e 4 feridos, segundo informações do Corpo de Bombeiros Japoneses para a agência Reuters. O crime aconteceu às 10h30 da manhã. 70 pessoas encontravam-se no prédio quando um homem de 41 anos, não identificado, entrou no local espalhando líquido inflamado e gritando MORRAM! Foram necessários cerca de 40 caminhões de bombeiros para conter as chamas. Não se sabe, gente, se o autor do ataque tem algum vínculo específico com a empresa. Ferido durante a ação, foi levado sob custódia para o hospital local. Poxa vida, hein, pessoal? Incêndio criminoso, 33 mortos até a hora da gravação desse vídeo. Espero que não aumente. Pois é. E antes de terminar o vídeo, vou deixar aqui um abraço para a galera que comentou em alguns vídeos aí anteriores, ok? A Denilson Zona Sul SP, muito obrigado A Denilson, Cláudio Maia, que sempre está aqui nos vídeos, Silas Vídeos, está crescendo o canal em Silas, Diego Freitas, Lene Almeida, Sanara Vidotti, Rodrigo e Canários, Russo MT, Relax na Moto, Sônia Maia, Reverendo Bruno Duarte, Alberto Júnior, Felipe Chagas e Everaldo RD, Rosas do Deserto. Obrigado. No próximo vídeo, eu cito mais alguns canais e amigos que curtiram os vídeos anteriores. Eu sou Geraldo Arterton, canal Aeromotocar, tem aqui o Varimate, fui! Eu sou Geraldo Arterton, canal Aeromotocar, tem aqui o Varimate, fui!